Quis nunca te perder Tanto que demais Vi em todo o céu Fiz de tudo o cais Dei-te pra ancorar Doces deletérios Eu quis ter os pés no chão Tanto eu abri mão Que hoje eu entendi Sonho não se dá É botão de flor O sabor de fel É de cortar Eu sei É o gosto de amar O amargo é querer-te pra mim O que eu preciso é lembrar Me ver Antes de te ter E de ser teu Muito bem Quis nunca te ganhar Tanto que forjei Asas nos teus pés Ondas pra levar Deixo desvendar Todos os mistérios Sei Tanto te soltei Que você me quis Querer-te pra mim Do que eu preciso é lembrar Me ver Antes de te ter E de ser teu O que eu queria O que eu fazia O que mais Alguma coisa a gente tem Quer amar Mais o que Não sei mais E os dias que eu Me vejo só São dias que eu Me encontro mais E mesmo assim Eu sei também Existe alguém Pra me Libertar